Música 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 Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Das aí o Resultade A na pôr da como babá, babá na pôr da... Babá na pôr da... Tchau! Na assetra, dói, dói, dói! Dobrze! Abre já bacalho! E viziana z tezvão! Boa! Boa! A gente, a gente! Lava, e aí? Boa! E aí! E aí? E aí? E aí? Ok! Ok! Boa sua mão, o Espíritobourg é dizer que legalmente. Olha, olha e hoje! Parece uma sombra na película. Pointas é inéditória, acolição проводou o vivo, A CIDADE NO BRASIL